Bom dia, boa tarde e boa noite pra você que está assistindo esse vídeo, tá? E aí, meu povo? Sérgio pra eu deixar mais vídeo aqui no canal. E bom, né, gente? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês três coisas que existem aqui no mapa do Bloxburg e que talvez vocês nem sabiam que existia ou que dava pra você fazer isso, tá? A primeira coisa, né, uma coisinha que dá pra você fazer e tudo mais. E as outras duas coisas são coisas que estão escondidas aí pelo mapa e que talvez você nem sabia que esse negócio existia aqui, né, minha filha? Porque tem umas coisas aí que nem eu sabia, tá, gente? Fui ver um vídeo no YouTube de um gringo aí e vi essas coisas, fiquei passada. Daqui a pouco vocês vão ver o que é. E, gente, se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente, tá? Porque é super importante você se inscrever no canal e deixar aquele like. Ai, meu Deus, que eu demonstro. Ah, tá, gente. Chega de enrolação, tá, gente? Bora aqui, bora pro vídeo. E, bom, né, pessoal? Primeira coisa, tomem cuidado com isso daqui, hein, gente? Senão, depois, se der B, O, I, P, C, a culpa não é minha, não, tá? Ô, gente, cadê o negocinho de mudar a cor do... Aqui, ó, cor primária. Vocês vão aqui, ó, em cor primária. Vocês vão escrever o seguinte. Coloquei o negócio aqui. Três, quatro, três. É, três, um, quatro. Ai, cadê? E dois, três, quatro. E, basicamente, pessoal, as let... Ai, meu Deus, que socorro. Basicamente, pessoal, as letrinhas dos negócios tudo some. E, gente, é uma curiosidade um tanto quanto interessante. Você meio que coloca a cor da negocinho, tipo isso aqui, ó, gente. Da cor do... É... Da cor da letra, né? E é basicamente isso, tá, pessoal? É uma curiosidade um tanto quanto diferentona. É, mas é legal, né? Se você quiser testar aí depois. E tomem cuidado, gente, porque depois vocês não conseguirem mudar de novo. Não vinham jogar a culpa nimi, não, hein? Então, já coloquei aqui o meu azul de novo, né, pessoal? Bem chique, bem bonito. E é basicamente isso, tá, pessoal? A primeira curiosidade aqui, ó, é que se você quiser esconder essas letrinhas aqui, você pode escrever esse código, tá? Que eu coloquei aí pra vocês. A outra coisa, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão... Caso você tenha um bairro, né? Você vai apertar Shift mais P e tudo mais. E vai sair andando por aí. Caso você não tenha um bairro, sinto ele informar, mas você vai ter que ir andando mesmo, tá? Mas dá pra ir tranquilamente, tá, pessoal? Tive que aumentar um pouquinho esses gráficos aqui, porque senão... Fica complicado de enxergar, hein, gente? A primeira coisa é dentro da mina, gente. Que eu fiquei chocado, porque eu juro pra vocês, gente. Eu não sabia que esse trem existia. E era um trem antigo, menina, que já existia no jogo há tanto tempo. Eu nunca percebi que esse negócio existia. Basicamente, vocês vão fazer o seguinte, ó. Ai, meu Deus. Tão ruim. Ai, tá aqui, ó. Vocês vão entrar aqui, ó. Beleza. Pronto. Depois que você chegou aqui, gente, vocês vão descer isso aqui, ó. Eu acho que é aqui mesmo. Vocês vão descer. E... Ai. Gente, socorro, meu Deus do céu. Pera aí. O que eu fiz aqui, gente? Socorro. A gente, onde que eu fiz controlar esse negócio? Pra onde que eu vou aqui, gente? Gente, eu vou tentar achar um negócio aqui, tá? Pera aí. Aqui, ó. Pessoal, achei aqui, ó. E, basicamente, dentro da mina, né? Tem uma passagem secreta que se você descer aqui embaixo, vocês caem aqui. Que é tipo... Eu não sei o que que é isso, não, tá, gente? Parece que é tipo uma reunião de noob, né? E aqui tem uma placa escrito TIX. Eu não sei o que que significa TIX. Se você souber, você escreve aqui embaixo. Porque eu não sei, tá, gente? O que que significa isso. Então, pessoal, uma curiosidade um tanto quanto interessante aqui, gente, é que tem esse negócio aqui. Muito legal, gente. Eu gostei, tá? Achei interessante pra gente, quando tá sem nada pra fazer, explorar o mapinha e ver essas coisas, né? Achei muito legal, tá, gente? Esse negócio aqui. Então, se você quiser ver esse negócio aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão subir aqui na mina, ó. Ai, meu Deus. Vocês vão subir aqui na mina. É bem aqui. E vão ter que cavar lá embaixo, até você conseguir, ó, cair aqui embaixo, que é onde tá o negocinho, né? A gente vai ser um dessacrificador de novo, mas tá aqui, ó, pessoal. Então, pessoal, a mina fica logo aqui em cima. Vocês vão cavar pra baixo, até vocês chegarem aqui, ó, onde tem esse buraquinho. E aí, se você tiver o negócio, se você for muito pequeno, você consegue entrar por esse buraquinho aqui, ó, pessoal. Que é muito interessante. Gostei bastante dessa curiosidade. Não saber que esse trenzinho chega dentro do jogo, achei bem legal, tá, pessoal? Então, se você quiser vir aqui, tu sobe na mina, acaba pra baixo, que tu chega aqui rapidinho, minha filha. Agora, deixa eu sair daqui. Gente, ai, gente, que legal aqui dentro da... Olha, gente, aqui, tipo, dentro do... É, do, do... Dentro da montanha, gente. Depois eu vou gravar um vídeo só explorando esse mapa, gente, porque deve ter um monte de coisa doida aqui dentro. Que que é isso aqui, gente? Peraí. Gente do céu. Ai, gente, tá achando tão interessante esse negócio. Eu vou gravar um vídeo só olhando essas coisas depois, tá, gente? Porque senão eu vou ficar olhando as coisas aqui, porque depois o vídeo vai estar com umas duas horas de vídeo, tá? Então eu vou gravar um vídeo específico só explorando dentro dessas montanhas pra ver se tem alguma coisa. E, bom, pessoal, a outra coisa que tem aqui, dá pra vocês verem também, tá? Sem ter esse modo... Ai, meu Deus, é tão difícil com ter esse negócio. Sem ter esse modo de Shift mais P, tá? Mas vai ser um pouquinho complicado, tá? De você subir até lá. Vocês vão subir... Tá travando, você tá me estressando. Peraí, gente, vamos lá. Pronto, agora sobe, 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 sobe. Pronto, subi. Ai, meu Deus, que ódio. Pronto, pessoal, subi aqui, ó. Basicamente, gente, vocês vão subir em cima da montanha, tá? Caso vocês não saibam como subir na montanha, vocês vão pegar a asa delta, tá? E vão subir na montanha. Só que o que acontece, gente? Pra vocês subirem na montanha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer uma mini explicação e vocês vão entender mais ou menos. Vocês vão pegar essa asa delta aqui, tá, pessoal? Aí, quando vocês pegarem essa asa delta, vocês vão ir em direção à praia, ó. Aqui, é basicamente... Ai, tá travando demais isso aqui, gente. Internet de centavos, né? Aí, vocês vão pegar a asa delta e vão ir em direção à praia. Ai, você tá me estressando, gente. Basicamente, vocês vão ir em direção à praia. Aí, a asa delta vai pousar desse lado aqui da montanha, ó. Vocês vão pular bem aqui em cima, ó. Vocês vão subir aqui em cima. E depois que vocês subirem aqui em cima, gente. Vocês vão ter que dar essa volta inteira ali, ó. Até o outro lado do mapa. E aí, vocês vão conseguir chegar, né, pessoal? Ali naquela montanha ali, tá? Não tem outra forma de chegar lá a não ser fazendo isso, tá, pessoal? E, basicamente, pra ver o negócio que eu vou mostrar pra vocês agora, vocês têm que fazer isso, tá? Então, vocês têm que ir de asa delta até a montanha e dar a volta. Ou, se você tiver um bairro, é só você dar shift mais P que você chega lá rapidinho, igual eu tô fazendo aqui, né, pessoal? E, basicamente, vocês vão subir isso tudo aqui, ó. Vocês vão vir pra cá, vão vir até... Ai, meu Deus, vocês vão vir até... Ai, cadê isso, porra, meu Deus do céu? Cadê? Onde é que eu tô, gente? Tô todo perdido. É, gente, achei aqui o negócio, tá? Aí, pessoal, vocês vão vir até isso aqui, ó. E aí, quando vocês entrarem aqui... Vou tentar entrar isso aqui. Aqui, ó. Enquanto vocês entrarem aqui, tem um easter egg, gente. Que é tipo... O Aptos colocou esse Ohai aqui. Deve ser Ohai... Sei lá, não sei o que significa isso, não. E colocou, tipo, uma carinha do bicho em sorrindo aqui. Achei muito legal, gente. Gostei disso aqui. Achei muito interessante. Então, esse é outro easter egg, né, que existe aqui dentro do mapa. E são esses que eu vi no YouTube, tá, pessoal? Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês. Só explorando dentro dessas montanhas, indo embaixo do mapa, com esse shift mais P. Porque eu quero ver se existe outras coisas escondidas aqui dentro desse mapa, desse jogo afora, né, pessoal? E, basicamente, esse é o vídeo, tá? Mostrando só alguns easter eggs aí pra vocês, tá? Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam gostando desses vídeos mais diferentões, né? Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. E falou aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. E até o próximo vídeo explorando esse mapa ou outro vídeo de um tema diferenciado, né? Tchau, pessoal.